Não vou me preocupar com as presenções, mas perdoe-se de nós, Jesus está por perto, não posso descansar, não posso dominar, Jesus está por perto. O que Ele tem que falar para você? 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 O que Ele tem que falar? O que Ele tem que falar para você? 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 A CIDADE NO BRASIL